Então vamos lá, derrotas acontecem todo dia, a gente não posta, você tem razão. Fala uma que aconteceu hoje, eu vou pensar uma pra mim também. Hoje? Uma derrota hoje? Alguém quer começar aí pra pensar? Eu tenho uma derrota de hoje, bom exemplo, hoje. Ela começou na praia, não sou de fumar cigarro, mas tava fumando um cigarro, porque já tava bêbado pra caralho, aí eu pego cigarro e fumo. E eu fiz assim com a cabeça, não sei o que aconteceu, cabaço, a cinza caiu. Na minha cadeira, de plástico. E ela queimou, eu sentei em cima da cinza, queimou minha bunda. E agora, vindo pra cá, eu passei nebacetim. E sentei pra pôr o tênis. E manchou. Esta calça, não vou mostrar a bunda agora, desculpa. Mas tá manchada de nebacetim, que foi fruto da queimadura, que foi uma derrota. E eu tô aqui dividindo com vocês. Porra, bonito pra caralho. Exige coragem, exige frio. Dizem que fumei, dizem que bebi, dizem que fiz trabalhar. Não fui trabalhar. Nossa, mandou muito bem. Tava de fadiagem. Muito bom, muito bom. Ter essa derrota. Obrigado, obrigado. Com esse patamar vai ser difícil chegar numa agora, né? Mas a minha derrota... A hora que eu já vou pensar a outra, porque eu penso derrota toda hora. A minha derrota foi um pensamento hoje que eu tive. Eu tô num regime, né? Constante aqui. E... Como é o burguinho? Não, então, hoje eu... Por isso que eu comi só um pedaço, mas tá tão bom. Vai dividido. Mas hoje eu tô de 15 aqui nos últimos três meses. Então tá indo. Mas daí hoje eu me peguei, eu mesmo indo na geladeira, não conseguindo me controlar. E aí eu comecei a comer escondido. Só que eu tava sozinho em casa. De você mesmo. Aí uma hora eu parei, tipo, com um bagulho segurando na mão, assim, gorduroso. Eu falei, cara, eu tô me escondendo. Eu olhei, não tinha ninguém em casa. Eu falei, que situação horrenda, né? Imagina uma foto dessa na rede social, assim, o cara com duas coisas comendo. Não, às vezes não combina. Picles e goiabada. É, ó, ó, ó. Foi aí também. Aplauda também, por favor. Obrigada. Precisou de coragem, de brilho, de necessidade. Precisou de coragem. Eu vi que veio do fundo. Foi do fundo. Eu vou contar uma derrota minha, que foi de ontem, tá? Vocês me desculpem. Tá bom, tudo bem. Tá valendo. Mas você ia postar hoje? É, não. Eu não posso até falar hoje. Eu fui num outro podcast ontem, que ainda vai sair. E só que atrás do meu entrevistador, tinha tipo um fundo lilás com uma veneziana. E ele tava sentado aqui na minha frente. E eu fiquei tendo, tipo, alucinações visuais e comecei a ficar tonto. E, meu irmão, e pra mim, parecia que o cara tava flutuando. Eu não conseguia ver porra nenhuma. Eu passei duas horas e meia dando entrevista. Meu irmão, doidão, com aquela merda. Só falei merda. É mesmo? Eu ia concentrar, passei mal. Cheguei no hotel passando mal. Assim, literalmente, foi um... É mesmo? Não, foi bizarro. Mas você me avisou? Foi muito doido. Pô, já tava filmando, velho. Profissional, vambora, vambora, vambora. E assim, foi... E o que eu ia fazer também? Um puta de um fundo lindo, caralho. Sim, sim, sim. Ah, desculpa, irmão. Tem que desligar o fundo? Não existe. Sim, sim, sim. Então, assim, foi a maior derrota, bicho. Foi a maior derrota. E... Desculpa, mundo. A gente vai saber... Obrigado também por dividir isso com a gente. Não sei, vou perguntar. Vou perguntar quando é que vai sair. Vou chamar todo mundo pra ver. A gente precisa ver o resultado dessa derrota. Mas eu devo ter errado até o meu nome na parada. De verdade, sem sacanagem. Cara, ficava assim, ó. Na minha cara. E ele ficava indo e voltando e fazendo assim. É mesmo, cara. Aí foi muito legal. Que legal, cara. Foi muito legal. A minha também tem um pouco a ver. Então você tem que ver o meu nome é João Galop. Meu nome é João Galop. Eu tenho 40 anos e tô livre do... E a minha derrota foi. A minha derrota foi. Cara, semana passada eu fui também... Participei de um podcast de uma TV. E aí o pessoal falou assim. Olha, eles vão te maquiar. Falei, ah, tá bom. Cheguei lá, sentei. A mulher começou a passar pó na minha careca. Sério? Isso hoje? Não, isso foi semana passada. Sim, mas você tá contando hoje então, beleza. É, tô contando hoje. É porque a terça da derrota, terça é o dia da reunião. Exatamente. É assim, é os últimos sete dias, né? Vá, óbvio. Vá, cada reunião de tempo. Parabéns, irado, irado. Mas olha, você vê como cada um tem uma força, né? Uma coisa que bate dentro. Eu acabei lembrando a derrota fortíssima de hoje, que inclusive tá inclusa na noite de hoje, que foi tipo, pô, dá pra vocês levarem um som lá no Amplifica? Eu não sei nenhuma música. A gente vai fazer uma música, hein? Se não tiver escrito na minha frente, se não tiver a letra e as notinhas desenhadas do lado, eu não sei nenhuma música, nem minha, nem de ninguém. Eu vou te convencer, a gente faz uma música ainda. Tudo bem, irmão, escreve aí que eu toco. Mas olha como toda derrota é uma vitória, o cara que é uma positivista. Olha, você tava num podcast, então significa sucesso. Você tava sendo maquiado, significa sucesso. Ele tá fumando, tem nada de burro ali, mano. Você tá fumando e tá com a puma queimada. Tá na praia. Significa lifestyle diferenciado. E você tava na geladeira. Tava na geladeira, significa que eu não tenho maquiadeira. Não, não, peraí. Você perdeu 15 quilos, cara. Você perdeu 15 quilos, você é incrível. Só vitórias, só vitórias. Uma dieta ou você tá fazendo com nutricionista? Tô fazendo com endócrino, nutricionista e tudo mais. Aí o endócrino, realmente, tá aí tem que balançar. Porque pra mim mudou a parada quando eu fui nutricionista. Eu passei a comer mais e perder peso. Mas o senhor tá num shape, eu falei isso hoje, não tô brincando. O senhor tá num shape incrível. Gostaria de deixar claro isso. Obrigado. E é esse, eu acho que o seu shape... Admirei seu shape hoje. É a dieta da turnê europeia, né? Deve ser isso. Não, a turnê é muito difícil se alimentar direito. Em turnê em geral, mas na Europa mais ainda. Porque a comida é gostosa, típica do lugar, aquela história. Por exemplo, na França, você tem queijos. Você gosta de experimentar comida em todo lugar que você vai, assim, diferente? Eu gosto, mas hoje já faço menos. Faz menos. Por exemplo, eu adoro queijo, mas eu tenho uma intolerância à lactose. Ah, é? Que atrapalha, exato. Tem gente de ônibus ali, não pode cagar no ônibus. Tudo bem. Então, eu seguro uma série de coisas por conta do ritmo ali, né? E, mas, puta, um brinco. Sabe que, cara, você ficou uma derrota? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô o tempo todo querendo perder essa barriguinha aqui, não sei o quê. Aí, ontem à noite, eu tentei comprar um pacotinho nos bombões diet. Ah, bombão diet. Rapaz, se você quer perder peso, eu, é garantido, velho. Mas eu não dormia a noite inteira, brother. É mesmo? Pô, tipo, dor de barriga fodida de ontem pra hoje. Caralho, não sei como é que eu sobrevivi, irmão. Aí, voltava pra cama e assim, meu irmão, e foi, óbvio, essas porras dessas diet cheias de merda. E aí, voltava pra cama e ficava doendo pra caralho, não conseguia dormir, a barriga, ai, merda. Aí, voltei de novo. Então, porra, essa derrota é forte. Pronto. Forte. Eu também, a moda realta que eu tive foi, comprei um, pra experimentar um plão sem glúten. Eu também, também, é, cortei o glúten. Carne, não, mas glúten e lactose, sim. E, é, ruim pra caralho. Rui pra caralho. Tipo a rosa integral. Mano, nem tostando deu jeito, mano. Aqui já perdemos dois patrocínios, já. Você tosta com uma muntequinha e ainda assim não quer comer. Já perdemos dois patrocínios aqui, tá? A gente tá alimentando, velho. Mais um específico, eu não vou falar a marca. Pão zero, pão sem glúten e a fraia. Por favor, nem liguem pro departamento comercial. Eu comi. Não, 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 por favor, não. Liguem sim, gente. Eu tenho uma derrota. A gente foi tocar na Eslováquia. E aí, eu fui, eu quero experimentar a comida de todo lugar que eu vou, né? E aí, na Eslováquia, eu vi um pão com um negócio que eu não sabia o que era. E tinha uma sopa com frango cru. Aí eu falei, ah, vou comer, né? Eu como tudo que eu vou. E eu comi. No meio do show, cara, eu comecei, não é que eu comecei a soltar, eu comecei a vazar. É, amigo, eu já fiz isso. Você é vazar no meio do show. E assim, o Thiago passava por mim, ele olhava e ele falava, nossa, cara. Mas de fato, assim, tava lá. Só que quando acabou o show, eu falei, vou tomar banho. Tava em racionamento de água. Na Eslováquia. Você ganhou a derrota do ano. Foi. Eu sentei, era tipo um bagulhinho na frente, saia três jatos de água. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora na Eslováquia com três jatos de água? Você vê como a gente tira, as derrotas, elas são que nem cascas. Não, não, desculpa, desculpa. Você tira uma, começa a aparecer umas derrotas. Espera aí, espera aí, pera aí. Que vitória você pode tirar dessa derrota, irmão? Pô, tava na Eslováquia tocando, mano. O cara é muito positivo, eu gosto muito dele. Irmão, é. Tava na Eslováquia. Eu nunca toquei nem na Europa. Então, você tirou onda, irado, maneiríssimo. Mas, caralho, que merda tu tem na cabeça pra comer uma porra de uma sopa de frango cru, meu irmão? É cultura. É. Não, não, porque olha só, tem aquele cara aqui sinistro, que é o cara do Comidas Bizarras. Sim, sim. Eu adoro esse programa, acho que ele não faz mais, não. Mas o Comidas Bizarras chegou num lugar lá que os caras comiam a carne podre. E o cara falou, meu irmão, eu experimento tudo. Eu como tubarão podre, eu como não sei o quê. Mas esse treco aqui, meu irmão, se eu comer, eu morro. Os caras aqui comem porque eles têm outra, meu irmão, outra flora bacteriana na barriga. Outro esquema, velho. Os caras comem de outra parada. Eu não vou comer, se eu comer isso aqui, eu morro. Então, pô, velho, sopa com frango cru já é um pouquinho mais, né? Foi um pouquinho, né? Mas eu já não, né? Passei mal também no México, numa situação semelhante. Mas o papo começou com essa coisa do post do Instagram. E tem, e realmente, você vai... No post, você tá no show lá. Exato. Mas na realidade, o que aconteceu no dia... Bom a gente comentar as derrotas. Eu vou fazer isso sempre agora. É, é igual o show na Europa, que tipo assim, tem show aqui no Brasil que eu posto, né? Tocando com a público atrás. E tem show que é o Flyer, né? Porque não tinha ninguém. Né? Então, mano, o Flyer... Ah, quanta gente vai fazer turismo de banda na Europa. Aí o cara... Ô, fomos tocar aqui, não sei aonde, em Praga. Aí tem foto dele na frente da igreja, foto dele no restaurante, foto dele no hotel. E o show, irmão? Sim, sim. Não, você entra no Pinterest e bota assim... É... Platéia lotada. Pronto. Aí resolve assim, né? É verdade, boa ideia. Resolve assim, boa ideia, cara. É, muito bom. Mas é isso mesmo. Vamos colocar só terça da derrota e quarta da vitória. Eu vou contar uma derrota forte minha. Eu fui num podcast uma vez, que eu tava lançando um single. Tá? Boa. Aí eu fui num podcast com os amigos meus, e a gente ficou falando um monte de merda de derrota. E, irmão, eu não falei do single que eu tava lançando na porra do podcast. Fala sério. Ficamos falando qualquer merda do cara que vazou no show, da careca, do cigarro. Não falamos de porra nenhuma. Foi impressionante. Esse dia foi foda, velho. Você perdeu pra você mesmo. Velho, esse... Não, e digo mais. Ainda achei mais legal. E falar de derrota do que contar minhas coisas. Sim, porque só de você aparecer, as pessoas já vão um pouco atrás, né? Ou saem correndo. São des possibilidades. Mas isso é normal. Você bate a bunda na janela, que nem você falou, né? Claro, óbvio. Pra justamente, ó, você foi com a minha cara aqui, ó. Beleza, não foi? Beleza também. Vai, vai, vai outra coisa. Mas se você não tiver com a bunda lá na janela, não vão nem saber. É que na internet, o cara abre a janela e fala, não fui com a sua cara, hein? Olha lá, hein? Mané. Exato. E eu acho isso muito curioso. Tem isso, isso é curioso. Enfim. Eu acho que esses caras... A gente não vê a faixa etária dessa turma toda. Entendeu? E todo mundo, como você disse, é muito democratizado. Todo mundo comenta igual, né? O direito pra comentar é pra todos. Mas eu acho que tem uma coisa de imaturidade, de molecada mesmo, na maioria desses caras que são haters. Entendeu? A gente não pode levar em concentração. O cara não se formou, a identidade não tem coragem nem de botar o próprio nome lá. Ele coloca Jetson 234, inventa uma parada e... Acho que vocês também, né? Mas tem uma look atrol, né? No sentido de sentir prazer em causar descontentamento. Eu toquei com uma pessoa assim, era incrível, cara. Eu tocava com... É meu brother, o Nervoso. Foi o primeiro batera do Matanza, na verdade. E não é que ele... Ele tinha um lance dele, que era muito parecido com aquele comediante que eu esqueci o nome, que o Jim Carrey fez um filme sobre. Ah, sim, sim, sim. Do mundo de ente. Isso. Que ele tinha um prazer gigantesco em causar constrangimento e ele não terminava o constrangimento. Porque ele tinha um barato que era assim, velho. Ele chegava na casa de alguém, com um amigo, e aí ele falava assim, chamava o dono da casa num canto e falava assim, velho, velho, esse maluco é meu brother, de boa, mas só que fica ligado aí que ele rouba as paradas. Meu Deus. Nelly Kaufman, né? E aí ficava a noite inteira lá, o maluco, você na casa do cara, e o cara... Sacou o puto do cara. E esse cara estava mais barato. Então acho que tem esse lance também, né? Tem as pessoas que curtem causar esse... Tem o seu valor. Não, acho incrível. Só nunca consegui. É o tipo... Eu me esforço pra cacete, pra tentar ser agradável, até demais às vezes, no sentido de não causar constrangimento, explicar coisas, não sei o quê. Conhece, a gente já tocou com gente que é assim, não pode falar nada. Não pode falar nada, não pode falar nada, não. Mas é o tipo de humor que o cara faz pra ele mesmo, Rui. Total, velho. Não importa que o resto... Tem uma no filme do Mundo de Andy, do Andy Kaufman, que é muito bom, porque ele vai conversar com o cara pra ver se o cara vai investir nas coisas dele e tal, ou perguntar pra namorada se ela estava achando legal as ideias dele e tal, e ele pega um puto de um melecão de nariz assim e gruda aqui no nariz. E conversa numa boa... E a menina assim, meio constrangida de ter que avisar, e o cara fala aí, eles estão comendo. Os caras estão comendo. O cara é confuso. Não, e ele na Mundo, a meleca... Aí o cara vai no banheiro, quando ele volta, ele muda o lado da meleca. Aí o cara fica mais maluco ainda, cara, eu tenho certeza que essa meleca estava do... Eu acho que eu tô ficando maluco. É incrível. Eu acho incrível. Eu acho que tem aí... Eu acho que é primo e irmão ali do troll da internet, que fala umas paradas bizarras, e na verdade eu acho que ele fala só pra... Não, nesse caso tem ressentimento. Não, o troll da internet tem muita frustração, tristeza, ressentimento mesmo. Mesmo. O cara era resolvido lá, o Mundo Jenner não era um cara agressivo com os outros, que não gosta disso. Não, ele é maluco mesmo. Um excêntrico. Mas ele não era um sociopata. Esses caras aí da internet, eles têm muita frustração. Muito. Dá pra ver, bicho. O cara tá... Primeiro que é frágil, né? Um cara que é tão reativo que você manifesta uma opinião e não é que você tá falando que ninguém tem que ouvir a música que o cara gosta. É uma apologia, não. Você tá só falando. Olha, esse tipo, eu não gosto. Puta que pariu. Desconstruiu os pilares, os alicerces da personalidade do cara. É o nível dele ficar revoltado. É muita fragilidade. Isso é muito louco. Quer dizer que a estrutura da autoimagem dele tá completamente... É, eu fiquei pensando, sei lá, se alguém na internet falasse que o jeito certo de fazer fraldinha na airfryer, por exemplo, eu acho que eu ia me sentir mal. Eu acho que eu ia escrever isso. Você ia comentar? Eu sei uma tendência, meu amigo. Você tem tendência? Tendência. Lá na school. Você tem tendência. O João tem uma... Ainda bem que quem faz churrasco aí, quem faz música é ele, né? A gente falou muito de receitas de fraldinha na airfryer, tá? Mas existem duas receitas de fraldinha. No forno, forno normal de cozinha, uma o João falou, né? Você enrola. Eu enrolo ela, passo o barbante. Às vezes eu recheio ela com alguma coisa, com queijo ou com... Deixa a capa de gordura pra fora, assim. Eu coloco ela pra dentro, na verdade. Ah, você começa com a cabeça e... Ah, entendi. Que aí vai derretendo por dentro. Vai derretendo por dentro e ela vai irrigando a carne. E aí depois você pode cortar ela redondinha mesmo, né? Ou você pode fazer o rocambole, né? O rocambole, fica... Pô, que interessante, hein, velho? Fica incrível, cara. Fica muito bom. Pô, tu entende esse lance aí, velho? Cara, mas isso é o seguinte. Isso é coisa que eu aprendi testando mesmo, assim. Porque não foi o que a gente faz no churrasqueira, né? Uma boa e velha... Boa e velha churrasco. Isso aí é pra você fazer na tua casa, com a tua família. Fazer coisa de apartamento, assim. Sim, sim. Um domingão, pô. Um domingão, é. Às vezes chove, né? Cara, isso é como um negócio. Às vezes chove. Esse domingo agora mesmo eu tava em casa, assim. Ah, vamos assar uma carninha aí, chove. Eu falei, vamos assar no forno. Posso ficar no sofá? E fica boa, pô. Fica boa pra caramba. E como é que você fez? Eu faço, eu geralmente faço... Eu pego uma manteiga, derreto ali na airfryer, no micro-ondas. Aí, ó, aí, ó. Tá vendo? Começa... Com alho, entendeu? E aí eu, né? Eu ensaboro a fraldinha. Eu besunto a fraldinha com manteiga e alho. E coloco ela esticadinha, assim. Não coloco alumínio. Tava explicando até pro João que eu acho o legal desse lance de fazer a carne no forno de uma vez, que ela é muito democrática, né? Sim. Porque você fica com pedaços mais assados, outros pedaços menos assados. Então tem uma pessoa na família que gosta mais, uma que menos, sei quem. Então já fica carne pra todo mundo ali. Eu acho que é interessante. A fraldinha, cara, é uma carne que ela é complicada, assim. Porque ela é... Enfim, ela é fina. Então se você não tomar muito cuidado, ela realmente... Ela fica assim, a parte da gordura, ela fica mais ao ponto, digamos assim. E a ponta dela é bem ressecada, né? Então tem que saber certinho a hora de virar e tal. Tem muita gente que faz na churrasqueira ela dobrada, né? E aí depois, justamente pra assar a primeira parte da gordura, que é mais alta. Depois você abre ela e assa... E aí E aí E aí